Barão, Barão, é isso, mas antes eu queria falar de uma coisa aqui que eu acho muito curiosa, tem uma crítica abstinência aqui, Barão. O que aconteceu? Uma crítica abstinência, porque é o seguinte, o que a gente faz todos os dias de manhã, eu acordo às seis horas da manhã, pulando os jornais, preparando aqui o nosso comentário, e vou nas redes sociais, uma das primeiras coisas que eu faço é ler o Carlos Bolsonaro. Ele sumiu, Barão. Não tá postando mais nada, é? A conta dele no Twitter tá aqui, ó, Carlos Bolsonaro, essa conta não existe. Ah, não. Como assim? Apagou a conta dele? Instagram. Aí vamos lá procurar ele no Instagram. Ainda não há nenhuma publicação, tudo apagado. Um mistério dessa manhã, um pouco nublado, um pouco fria, né, de terça-feira, dia 12 de novembro. Tá aí esse mistério, pode ser algum problema mesmo lá no... Técnico. Nas redes técnico, pode ser um problema maior aí, mas olha, vamos sentir falta, né, Barão? É, o Carlos Bolsonaro, pra quem não acompanha intensamente as redes sociais aí, é sem dúvida nenhuma o braço, digamos assim, ligado às redes do presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente várias vezes disse que um dos motivos da eleição dele foi o trabalho do Carlos nas redes sociais, e é sempre muito ativo e tal, então tá suspenso por enquanto. Mas vai saber, daqui a pouco ele volta, viu, Mônica? Ele sabe se tá suspenso, ele que saiu. É, é. Mas enfim, o fato é que ele vinha tendo aí alguns problemas com o próprio pai, né, de colocar coisas e ter que apagar, mas nada que parecesse assim tão grave. Vamos ver, vamos ver por enquanto um mistério aí dessa manhã, Barão. Mas o fato aí... A Mônica Bergamo acordar e ficar olhando se o Carlos Bolsonaro tá nas redes também, vou te falar, viu, Mônica? Não tem nada pra fazer, né, mas é importante porque a gente sabe que o presidente da república governa junto com seus filhos, praticamente, né, que ali tem uma... É um clame, é uma coisa sólida, então a gente tem que ficar sempre acompanhando que por ali você vai vendo um pouco do pensamento, às vezes é do presidente, às vezes não. Mas enfim, Barão, voltando aqui para o nosso assunto inicial, quer dizer, cinco dias depois de o Lula ser solto, Barão já se começa a fazer um balanço, uma análise dos fatos aí de maneira um pouco mais fria, sem o impacto da saída dele da prisão, depois de 580 dias recluso. E a primeira constatação, Barão, é que mesmo dirigentes do PT, mesmo aqueles apoiadores de primeira hora do ex-presidente, consideraram o discurso dele acima um pouco do tom, digamos assim, em vários momentos. O Lula falou alguns palavrões, atacou uma emissora de TV, xingou a Lava Jato, cometeu algumas gafes, né, como dizer, por exemplo, que o Jair Bolsonaro, quando era jovem, era preguiçoso, não queria trabalhar e por isso escolheu a carreira militar. Quer dizer, qual é a lógica de, nesse momento, falar, dar uma cutucada em militar, carreira militar, né, no momento em que ao PT não interessa um afirramento maior, ou pelo menos a uma parte do PT. Quer dizer, além disso, né, Barão, a situação jurídica do ex-presidente, ela não está resolvida. Quer dizer, de fato, ele ser solto é uma vitória tremenda dos que defendiam que esse era um direito dele, mas o Lula segue condenado, respondendo a vários processos, e a diferença é que ele segue respondendo tudo isso agora em liberdade, mas o caminho para a recuperação plena dos seus direitos, se é que um dia isso vai ser possível, será longo, será penoso, né, então acirrar os ânimos ajuda ou atrapalha? Interlocutores do PT na área jurídica já enviaram vários recados de que isso, na verdade, atrapalha, né, as pessoas, nesse primeiro momento, Barão, acreditam, algumas falas, alguns momentos, alguns momentos um pouco mais quentes, um pouco mais radicais do discurso dele, é o calor da hora, o entusiasmo de deixar a cadeia depois de quase 600 dias, de reencontrar famílias, de reencontrar amigos, de reencontrar todos os políticos, de reencontrar os palanques, mas, enfim, acham que, torcem aí para que ele baixe um pouco esse tom. É claro que, óbvio, se o Lula está solto e tem o direito de falar, de fazer o que ele bem entender, quer dizer, ele não tem nesse momento que obedecer a nenhuma condicionante, a nenhuma medida cautelar, pode viajar, pode fazer quantos comícios quiser, pode dar quantas entrevistas quiser, ninguém vai impedi-lo, ninguém pode impedi-lo, né, mas a ideia, o desejo desses dirigentes é que, passado esse primeiro momento, ele amenize um pouco o seu discurso, pondere um pouco, meça um pouco as suas palavras, para fazer de suas palavras, quer dizer, aliadas dele e não inimigas, né, quer dizer, não prejudicando, não ou prejudicando ou prejudicando esse grupo que o apoia, Marão.